Vejamos o que diz Tato Savi do canal Tato Savi, Espiritismo, Ciência e Filosofia, no seu quadro Pinga Fogo, ou seja, um quadro de perguntas e respostas. Fizeram a seguinte pergunta para ele, olha só o que é que ele disse. O tempo que eu não posso passar muito. Vamos para a 12, ó, tentar responder as coisas mais rápidas. Um ente já pode se comunicar conosco na semana que desencarnou? Já Santos. O Já Santos, apesar de ele ter desencarnado na semana ser muito difícil, pode. A resposta é sim. Ele pode se comunicar no mesmo dia. Não depende desse período. Não tem esse intervalo, olha, vocês então vão ficar incomunicáveis até um ano e depois ganharão o direito. Não é. O direito é adquirido pela moral, pela necessidade, pela circunstância e objetivo da comunicação. E eu já acompanhei muitas pessoas que desencarnaram recentemente e trouxeram a comunicação e outros que há 30 anos de desencarno e a pessoa procura e não trouxe comunicação. Então não dá para avaliar por quê, qual que é o quesito que Deus usa ou espiritualidade para dizer, esse vai comunicar, aquele não. Eu vejo pessoas, as mães desesperadas, mães que perderam, parece que, eu vi isso em Jaú, a mamãe perdeu, eu vi isso em Jaú, a mamãe perdeu dois filhos, acho que o marido num acidente de carro, ela só sobreviveu ou ela não estava no carro, alguma coisa assim e não recebeu comunicação. Mas recebeu um consolo do abelha, foi só mais uma frase assim, é uma coisa impressionante. E outros que estão lá porque perderam o pai idoso, a mãe idosa, que como já foi comentado, não é tanta dor assim, recebe a comunicação. Eu não consigo. E outros que estão extremamente sofridos recebem também, e o que está muito feliz não recebe. Então não dá para medir, por quê? Mas sim, pode, tá? É mais comum ter que estabelecer um certo equilíbrio lá, nós gastamos um pouco de tempo para isso. Maravilha, vamos para... Ok, então ele já vai aí para outra pergunta e continua com a sua sequência de respostas e tal. Mas nós vimos, não dá para avaliar, nós não temos como saber, não tem como medir. O que é que essa afirmação revela? Revela uma passividade em relação às comunicações espirituais. Passividade que não permite aos agentes envolvidos terem qualquer iniciativa a fim de compreender melhor as causas que impedem a comunicação de determinado espírito. Como se não fosse possível obter esse tipo de informação. Fato é que, a partir da orientação kardessiana, nós temos sim como saber. Porque, no contexto das comunicações espíritas, segundo essa orientação, está ao nosso alcance a possibilidade de confabularmos com os espíritos a fim de obter deles informações relativas ao que tem acontecido com espíritos que nos são caros. Nossos parentes, nossos amigos desencarnados. Possibilidade essa que se torna necessária no contexto das evocações. Que, por sinal, costuma ser a crítica mais comum que eu vejo aqui nos comentários. Crítica feita por parte das pessoas que não conhecem Allan Kardec e repetem o discurso que encontra-se estabelecido no movimento federativo de que a evocação não é mais necessária e se diz Ah, nós não temos como saber como se encontra o espírito e por nós não sabermos como ele está podemos ser enganados um outro espírito pode se passar pelo nosso ente querido nós não temos como saber se o espírito está em condições de se comunicar. Ora, quem fala isso revela profunda ignorância da orientação kardesciana porque faz parte da dinâmica das evocações nós entrarmos em contato com os bons espíritos que nos assistem para saber deles se a evocação é viável e a viabilidade da evocação não tem a ver só com a condição do espírito tem a ver com todas as circunstâncias que permitem que a comunicação ocorra como por exemplo a própria condição do médium porque pode ser que o espírito até venha mas o médium não seja um instrumento adequado para aquela comunicação para a comunicação daquele espírito Ora, como é que nós vamos tomar conhecimento disso? Estudando com os espíritos conversando com os espíritos perguntando aos espíritos que nos assistem porque eles têm um conhecimento de causa que irá nos tirar do escuro ou seja, nós iremos compreender as causas impeditivas que inviabilizam a evocação naquele momento de maneira que para a evocação de determinado espírito acontecer antes nós estudamos com os espíritos que nos assistem se aquela evocação é possível se ela é viável quando ela deve acontecer se ela deve acontecer e se não, por quê? O porquê não deve acontecer se constitui para nós, espíritas kardecistas uma verdadeira oportunidade de estudo doutrinário e nós sabemos como os bons espíritos fazem questão de nos esclarecer de maneira que cada caso desse ou seja, cada possibilidade de comunicação que se busca se constitui numa verdadeira oportunidade de compreendermos o espiritismo na prática compreendendo as circunstâncias que permitem ou não permitem que a comunicação do espírito aconteça então quando alguém diz que nós não temos como avaliar nós não temos como saber assim como o Tato disse e com todo respeito à pessoa do Tato que eu não conheço esse discurso é um discurso que já existe pronto no caso o Tato apenas reproduz beleza? esse discurso encontra-se instalado no movimento espírita brasileiro então aqui a gente se vale da fala do Tato a título é exemplificativo para ilustrar essa situação mas não é a pessoa do Tato que está sendo discutida mas essa ideia presente no movimento espírita brasileiro bom, fechando esse parênteses voltemos quando alguém diz que não dá para avaliar que não dá para saber vejamos a pessoa está admitindo que não quer fazer perguntas aos espíritos e não quer fazer perguntas aos espíritos porque muitas vezes parte do entendimento de que nós não podemos fazer perguntas ora esse entendimento ele é frontalmente contrário à orientação kardessiana inclusive porque Allan Kardec dedicou um capítulo todo às perguntas que podem ser feitas aos espíritos então quando se diz que nós não temos como avaliar que nós não temos como saber é porque se parte do entendimento de que nós nós não devemos fazer perguntas porque a postura ante as comunicações dos espíritos é passiva esse viés religioso coloca os agentes envolvidos com a mediunidade e eu me refiro aos agentes encarnados beleza? todos encontram-se em uma posição de passividade como se não pudessem fazer perguntas como se não pudessem questionar quando na verdade em muitos casos devem fazer perguntas devem questionar pela necessidade que nós temos de compreender as causas espíritas dentro do contexto dos estudos doutrinários ou seja do espiritismo prático cada oportunidade de comunicação que nós temos cada comunicação que se busca se constitui um caso de estudo casos de estudo tais quais os que se encontram na segunda parte do livro o céu e o inferno nos exemplos casos de estudo tais quais os que a gente vê na revista espírita serem implementados pelos espíritas kardecistas que trocavam correspondências com Allan Kardec vamos dar uma olhada lá em um livro dos médiuns para nós vermos o que é dito em relação às perguntas que podem ser feitas aos espíritos deixa eu colocar aqui na parte do capítulo 26 26 das perguntas que se podem fazer aos espíritos sobre a sorte dos espíritos item 292 questão 21 podemos pedir aos espíritos informações sobre a situação em que se encontram no mundo dos espíritos sim e eles as dão de bom grado quando o pedido é ditado pela simpatia ou pelo desejo de ser útil e não pela curiosidade questão 22 deixa eu subir aqui para dar para ler tudo 22 os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou de sua felicidade perfeitamente e as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós porque elas vos iniciam na natureza ou melhor porque elas vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras atenção olha só destruindo as falsas ideias que fazeis a esse respeito nosso lar etc nesse momento vocês passam em revista tudo isso porque o que é que é colocado aqui o aspecto moral é que é ressaltado ninguém vai se prender a descrições materiais do mundo espiritual isso é uma tolice então é dito destruindo as falsas ideias que fazeis a esse respeito elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus os bons espíritos se sentem felizes em vos descrever a felicidade dos eleitos os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos a fim de provocar lhes o arrependimento às vezes eles encontram aí até mesmo uma espécie de alívio é o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão e é dito o seguinte aqui no final as últimas aspas é dito não esqueçais que o fim essencial exclusivo do espiritismo é a vossa melhora e é para atingi-la que é permitido aos espíritos vos iniciar na vida futura vos iniciar na vida futura como oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar ou seja no contato com os espíritos e aqui podemos nos lembrar do texto utilidade das evocações particulares nós entrando em contato com os nossos entes queridos nossos amigos falecidos pela proximidade inclusive porque são indivíduos que nós conhecemos ou seja nós tivemos a oportunidade de observá-las pessoas que nós tivemos a oportunidade de observá-las de perto então os vícios as manias o jeito de ser etc tudo isso acaba confluindo para que o espírito tenha uma determinada condição após a morte a situação em que estão se constitui para nós um verdadeiro espelho espelho através do qual nós iremos refletir a partir da condição em que aqueles espíritos estão se estão sofrendo se estão felizes uma vez que nós compreendemos as causas da situação daquele espírito essa compreensão se dá a partir do estudo implementado a partir das perguntas realizadas a partir da prática da evocação quando nós implementamos um estudo nesse sentido quando nós compreendemos a situação do espírito como ele se encontra isso deverá nos tocar de um jeito muito especial porque a realidade daquele indivíduo é uma realidade que nos interessa pela proximidade nós nos enxergamos naquele cenário a depender de como a pessoa era e da afinidade que nós tínhamos para com ela e que continuamos a ter então a necessidade de nós repensarmos quem somos o que nós pensamos o que nós sentimos ela surge daí desse contato e quanto mais próximo o contato mais particularmente ele nos afeta quanto mais vos identificardes como o mundo que vos espera continua o texto tanto menos lamentareis esse em que estáis agora eis em suma o atual objetivo da revelação vejamos para onde nos leva a orientação kardesciana então quem não compreende essa orientação e diz nós não temos como saber nós não temos como avaliar esse discurso priva o indivíduo de se iniciar na vida futura a partir do estudo de caso que aquele espírito irá oferecer pela necessidade que se tem de se obter uma comunicação dele no caso através dos familiares que sentem essa necessidade que buscam uma comunicação enfim vejamos por mais inexperiente que seja o indivíduo na elaboração de perguntas mesmo através de questões do tipo sim ou não perguntas que levam a respostas do tipo sim ou não já dá para nos dar uma ideia acerca das condições que o espírito se encontra de maneira que em muitos casos esse tipo de retorno já serviria para tirar o público do escuro onde são colocados em razão dessa postura de que nós não temos como saber de que nós não temos como avaliar isso leva a que? leva a um público como nós comentamos naquele outro vídeo leva a condição de colocar as pessoas numa expectativa interminável que leva os indivíduos a permanecerem acompanhando essas reuniões as palestras enfim na esperança de um dia quem sabe mesmo que se espere 30 anos como foi comentado pelo Tato olha só as pessoas são colocadas numa condição tal que podem esperar até 30 anos até que uma comunicação ocorra por quê? porque os espíritas envolvidos os agentes que trabalham com a mediunidade não aprenderam com Allan Kardec a ter a iniciativa básica de perguntar a respeito da condição do espírito de fazer perguntas a respeito da condição em que ele se encontra um retorno simples que se obtenha nesse sentido já poderá ser suficiente para que as pessoas sejam desmobilizadas em relação a essa expectativa vamos supor que se pergunte as causas que impedem o espírito de se comunicar tem a ver com o médium vamos supor que sim beleza então nós sabemos que o que impede o espírito de se comunicar tem a ver com o médium o espírito até quer se comunicar mas o médium não tem condições de repassar aquela comunicação estou aqui ilustrando da forma bastante simples só para a gente entender como é possível dar algum tipo de retorno de maneira que as pessoas sejam desmobilizadas dessa expectativa então se chama os familiares e diz olha o espírito não tem condições de se comunicar não através do médium que opera aquele trabalho se vocês quiserem continuar assistindo a nossa reunião participando dos nossos trabalhos beleza vocês serão sempre bem vindos mas vamos com calma em relação a essa expectativa vocês não precisam acompanhar o nosso trabalho por 30 anos esperando que um dia a comunicação ocorra porque a princípio o médium não tem condições de repassar uma comunicação do espírito do familiar de vocês eu estou simplificando eu sei porque é claro que quem pergunta se o espírito pode se comunicar ou não pode perguntar se o espírito está bem pode perguntar se ele está feliz enfim eu estou apenas colocando que uma vez que nós nos baseamos na orientação kardesciana nós temos como aprofundar cada caso a partir das perguntas implementadas e à medida que a gente estuda o caso nós somos iniciados na vida futura a partir daquele exemplo como nós lemos aqui no texto isso nos leva a uma reflexão moral que se aproveita para todos os envolvidos médiums evocadores e pessoas que buscam a comunicação no caso os familiares pegando o contexto das cartas consoladoras já que a pergunta que foi feita para o Tato foi nesse sentido vejamos como a orientação kardesciana ela brilha ela nos leva por um caminho que não é esse que a gente vê ser praticado mas é o caminho que nós temos diante de nós uma vez que nós nos baseamos por essa orientação curta esse vídeo se você gostou se inscreva no canal olhe aqui na descrição do vídeo o link para o nosso canal do WhatsApp entre lá para você ter acesso ao nosso conteúdo também era isso que eu tinha para dizer a partir dessa resposta que o Tato deu até uma próxima valeu e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma